A presença do Senhor é justamente o que nós queremos, Pai. Sabemos que o Senhor está aqui nesse lugar. Não importa o que estejamos sentindo, não importa de onde a gente tenha vindo, não importa quais situações estejamos vivendo, é certeza de que o Senhor está aqui nesse lugar. Primeiro porque a promessa do Senhor e a garantia do Senhor de que o Senhor estaria conosco todos os dias. O Senhor também disse que onde estivessem dois, ou três, ou trinta, ou cem reunidos, em Seu nome, ali o Senhor estaria, de maneira especial. Então que nós possamos cantar como igreja, juntos, declarar que o Senhor é aquele que de fato se encontra nesse lugar. Não importa o que aconteça, nós temos certeza de que a Tua presença é real. Legenda por Sônia Ruberti